Oi minha turma querida do quarto ano, como vocês estão? Aqui é a professora Marina e agora nós vamos iniciar outra semana de estudos. Na disciplina de português, nós vamos começar o nosso projeto de inovação educativa no ensino remoto, o mundo mágico da leitura. Vamos realizar a leitura de um texto que se chama O Sonho do Balãozinho. Depois, vamos fazer também cópia e interpretação de texto, ortografia do Q e GU, produção de texto e atividades sobre o coronavírus. Segunda-feira, iniciaremos o nosso projeto de leitura. O texto se chama O Sonho do Balãozinho. É um texto bem legal que vocês vão se divertir e ele tem tema de festa janina, uma boa leitura. Terça-feira, faremos cópia e interpretação de texto. O título desse texto se chama A Formiguinha. Vocês vão copiá-lo no caderno e depois vão ler e responder as perguntas, prestando atenção se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. E depois, darão a sua opinião sobre a mãe, a formiguinha. Ela estava certa com o que ela fez com a filha dela? Converse em casa com seus familiares e responda. Quarta-feira, realizaremos uma atividade de ortografia com as letras GU e QU. Vamos ler. Naquele dia, a mãe de formiguinha saiu para buscar folhas. Vamos nos atentar às palavras agora. Naquele, olha aí. Naquele, usa as letras QU e U. E formiguinha, o GUI, usa as letras GU. Percebam que tem sons diferentes. Tem o Q e tem o GUI. Número 2. Complete o quadro com as palavras em destaque abaixo. São várias palavras que vocês vão dividir em monossílabas, dissílabas, trissílabas e policílabas, se atentando às letras QU e GU, cada uma no seu lugar. Quinta-feira, faremos uma produção de texto. Crie uma história bem legal usando as figuras abaixo. Não se esqueça de dar um título divertido à história. Pessoal, eu quero que vocês escrevam ao menos 18 linhas. Vocês vão utilizar todas essas figuras abaixo, dando nomes, sendo criativo e dando um final bem legal. Boa sorte! Sexta-feira, falaremos um pouco mais sobre o coronavírus. Vamos ler como se prevenir e depois vamos conversar sobre o texto. Na disciplina de matemática, vamos trabalhar números da terceira ordem por extenso, algumas atividades de fixação, representação numérica, cálculo mental, sequência numérica e números ordinais. Na segunda-feira, vamos fazer uma atividade de números por extenso. O que é extenso? Nós vamos escrever como se lê o número. Por exemplo, na letra A, 801. Eu vou escrever 801 e assim por diante até a letra K. Terça-feira, tem algumas perguntinhas. Resolva! Observe a promoção dessa banca de jornal. Olha aí o que está escrito nessa placa. Trocamos três gibis usados por um gibi novo. Vocês vão responder as perguntinhas A e B por essa placa. Depois, vão fazer algumas subtrações e ver qual o resultado que está errado. A, A, B, C, D, A, E ou F. Quais deles estão errados? Aí, vocês vão reescrever e efetuar corretamente os cálculos que estiverem errados. E, por fim, vocês vão formar todos os números possíveis com os algarismos destacados. Na letra A, temos o número 753. Quantos números nós podemos formar com ele? Primeiro, já temos dois exemplos aqui. Podemos formar o 753, o 357 e assim por diante. Vamos trocando os algarismos de ordem e assim formando novos números. Quarta-feira, vamos fazer atividade de fixação. Vamos representar os números com algarismos, ou seja, com números. Nós vamos ler e escrever ele com os números. Por exemplo, na letra A, que temos o 222, que colocamos o algarismo 2, 2, 2. Depois, lá embaixo, nós vamos fazer um cálculo mental e vamos completar como as flechas estão indicando. Temos um exemplo aqui. Temos o número 555 e a flecha indica o mais 1, que fica 556. Então, vocês vão utilizar o número 555 para todos os lados da flecha, que ela indica mais 2, mais 10, menos 10, menos 2 e menos 1. Quinta-feira, faremos sequência numérica. Prestem atenção. Na letra A, nós vamos fazer de 1 em 1, partindo do 100 e chegando até o 110. Na letra B, faremos de 2 em 2, partindo do 200 e chegando até o 220. Faremos isso em todas as alternativas, prestando atenção de quanto em quanto número é essa sequência. Na sexta-feira, começaremos a ver os números ordinais. Mas antes, vamos relembrar um pouco. Para indicar ordem, posição ou lugar, usamos os números ordinais. Por exemplo, eu ganhei a corrida em primeiro lugar. Em vez de eu escrever primeiro, eu coloco o número 1 com a bolinha lá em cima. Por exemplo, nós estamos no quarto ano. Utilizamos o 4 com a bolinha lá em cima. Vamos utilizar outro exemplo. Na minha sala de aula, eu sento na terceira carteira. Todas essas opções são números ordinais que indicam a ordem, posição ou lugar. Agora, nas atividades, nós vamos começar fazendo a leitura dos números ordinais até o trigésimo. Vocês vão ler um por um, vendo como escreve e quais são os algarismos que nós usamos. Aí, vocês vão consultar a tabela que acabaram de ler para escrever por extenso. Por exemplo, a letra A é o décimo terceiro. Na frente, eu vou escrever décimo terceiro. A letra B, décimo sétimo. Na frente, eu vou escrever décimo sétimo. E assim por diante, até a letra H. E a segunda atividade, vocês vão responder. Para que servem os números ordinais que eu acabei de explicar? Qual é a décima quarta letra do nosso alfabeto? Vamos contar e ver qual é a décima letra. Qual é o sétimo mês do ano? Vamos começar por janeiro e indo mês por mês até chegar o sétimo. E qual é o nome do quarto dia da semana? Qual é o quarto dia da semana? E por fim, qual é a terceira letra do seu nome? Você vai ver como você se chama, prestar atenção e anotar a terceira letra do seu nome. E isso é tudo para essa semana, meus queridos. Vamos para os recados gerais. Acompanhe e siga o cronograma com atenção. Faça as atividades nos dias determinados. Tire foto e envie no dia correto da atividade proposta. Acompanhe o nosso grupo no WhatsApp e chame a professora sempre que necessário. Eu estarei aqui para ajudá-los sempre. Bons estudos. Que vocês tenham uma semana repleta de alegrias e bênçãos. E eu estou com saudades. Um beijo!